Olha só, quem passa pela BR já vê de longe a AGES em obras, né? Se o Lucas puder mostrar aqui pra gente, olha só. A AGES, né? O segundo pavilhão. Tem até um rapaz trabalhando hoje, fazendo aí as rampas de acesso, que é uma característica aqui da AGES, né? A acessibilidade. Tô aqui com o diretor da AGES, o Diógenes. Bom, primeiro que já era pra estar pronto, mas a pandemia acaba atrapalhando até pelo fornecimento de material. Mas esse ano teremos a inauguração do segundo pavilhão? Esse ano sim, Fernando. Então, que nem o Lucas tá vendo, esse material já era pra ter chegue desde o final do ano passado, né? Chegou agora devido à logística, devido à falta de insumos pra fazer esse material. E o que o Lucas tá mostrando aí são as paredes, né? Então, que nem eu falei, não tem mais tijolo. Então, essas paredes é isopor e alumínio, né? Então, elas que vão revestir externo e internamente, né? Toda a parte agora de construção. Só lembrar, Fernando, que são 2 mil metros quadrados. Quase 4 milhões de reais investido aí, que tá sendo investido nesse novo pavilhão. Bom, você citou aí, Lucas. Pode mostrar aí, ó. É diferenciado isso aí. Isso aí são as novas paredes, uma tecnologia usada aí na Europa, nos Estados Unidos. E agora, chegando aqui em Juar, Creio que seja a primeira instituição, a primeira empresa aqui de Juar a usar esse modelo. Qual que é o diferencial dessa parede? O diferencial é que economia, meio ambiente, a parte ecológica, economiza muito na questão do ar-condicionado, né? Então, porque como ela é acústica e é térmica, né? Não é igual a alvenaria que esquenta com o calor. Então, ela traz um custo-benefício muito grande no final da obra, né? Então, você não vai ter sujeira, você não vai ter resto de entulho, né? A forma de fazer é bem mais rápida, né? Então, é uma economia muito grande, né? Para quem mexe na construção civil. Ela mantém a temperatura ambiente e, ao mesmo tempo, não vaza som. Exatamente. Então, além de manter essa temperatura, não deixa o calor de fora entrar. E quando você põe ali o ar-condicionado, ele não sai tão rápido, né? Então, essa é uma característica, uma economia e um bem-estar, né? Tanto para o meio ambiente quanto para os alunos. É, acaba sendo uma mordomia para os alunos, né? Só que, como você citou, o investimento num todo aqui é caríssimo, né? É a Agis acreditando na cidade. Fernando, nós acreditamos que Ejuara será uma cidade próspera. Já está sendo, né? Então, está havendo investimentos e precisa de educação. Então, hoje nós estamos aqui com o curso de Direito, Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, né? Tem a previsão de novos cursos ainda. Então, são dois mil metros quadrados a mais, né? Que vai abrigar toda essa estrutura. Então, aqui nós teremos a Clínica de Fisioterapia, onde que vai tratar junto com a Prefeitura as pessoas que precisam da fisioterapia. Clínica de Psicologia, né? O núcleo jurídico, onde tem toda a parte de assessoria jurídica, né? Que a instituição vai ofertar à população. E deixa eu contar uma coisa aqui para vocês aí. Essa em primeira mão. Pouca gente sabe dos nossos telespectadores e ouvintes. Mostra aqui, Lucas. Em um dos cantos dessa estrutura nova, com parede térmica e com acústica de primeiro mundo, também vão ficar os estúdios da Rádio Amplitude e da TV Amplitude. Notícia que nos deu Clódius Menegas, né? Então, nós vamos estar juntos aqui, viu, Diógenes? Se Deus quiser e vamos trabalhar juntos, né? Em prol sempre da sociedade. Que é essa que sempre é o papel da televisão, né? A parte de comunicação e daqui da instituição de ensino. Obrigado, Diógenes. Gente, vem para a Agis. Um mega investimento para você. Porque a Agis acredita realmente no Vale do Arenas.